E aí pessoal, eu sou o Matheus, e eu sou a Sarisa, e nós estamos aqui para contar vocês para o próximo show da The Kid Adiance, que vai ser no Rio de Janeiro, no dia 30 de Março, no evento Rio Anime Club. Então se liga aí no que a gente está levando para vocês nesse show. Xala, é xala, não importa o que aconteça sempre, no seu sorriso tão lindo em meus sonhos, Está presente a falta Para mais informações, confiram os links aqui na descrição do vídeo. Então é isso aí pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, e até lá! É o que ilumina o meu amanhecer Não diga adeus Então tá, é isso aí, meu irmão, eu não sei, né? Exatamente, né? É meu irmão, né? Então é isso aí, tchau, gente.